Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, decidiu pelo corte na taxa básica de juros, a Selic, em 0,75%, saindo de 13% para 12,25% ao ano. Este é o menor patamar desde o início de 2015 e foi o quarto corte seguido na taxa de juros. A queda dos juros demonstra que a inflação e o ritmo de desenvolvimento da economia seguem as expectativas do governo para o cumprimento das metas previstas para o ano. Empresários e investidores participaram hoje em São Paulo de uma discussão sobre os rumos da economia brasileira e os desafios para que o país retome a trajetória de crescimento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou que alguns indicadores começam a mostrar a recuperação do país. O trabalho do governo para recuperar a economia e os avanços já conquistados foram os temas da palestra do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no encontro com executivos de 120 empresas e cerca de 1.100 investidores brasileiros e estrangeiros em um hotel da capital paulista. O ministro explicou que o país ainda vive sob o efeito de dois anos de recessão causada pela crise mais aguda da nossa história, mas que alguns indicadores começam a mostrar os resultados dos esforços feitos pelo governo federal. Nós já vemos indicadores importantes da atividade econômica que já está reagindo. Alguns itens, como por exemplo, consumo de energia, que já começa a reagir, o que é um significado claro de que a economia começa a reagir, como por exemplo, transporte de carga nas estradas, medidas por pedágio, e resumo. Tem uma série enorme de indicadores que mostram que a economia brasileira começa a reagir. Segundo Henrique Meirelles, há muita gente interessada em investir aqui no Brasil. E as reformas apresentadas pelo governo federal, algumas já aprovadas, têm dado mais segurança e confiança a esses investidores. A PEC do teto foi fundamental, foi um grande sinal de mudança sobre o Brasil. O risco do Brasil caiu, a confiança no Brasil aumentou, e nós estamos vendo aí a Bolsa de Valores subindo, o dólar caindo, tudo isso, agora a inflação caindo, tudo isso, tudo isso mostra que a... A economia brasileira está caminhando na direção certa. Sobre a dívida dos estados, Henrique Meirelles disse que o projeto do governo foi feito de forma muito criteriosa, para resolver o problema, e usou o caso do Rio de Janeiro como exemplo. O que está ali é para resolver o problema do Rio, isto é, com cortes de despesas, com aumentos de receitas, seja de impostos, seja de contribuições, etc. Assim, com suspensão de pagamento de dívidas e com a possibilidade de privatizações, como é o caso da companhia de saneamento, e também de cessão de outros bens ativos futuros do Estado, como é o caso dos royalties que o Estado recebe pela exploração do petróleo. Em resumo, tudo isso visa ter um plano que é o justo e o correto para resolver a situação fiscal. Em todo o país, 436 obras de infraestrutura que estavam paralisadas foram retomadas. O balanço foi divulgado hoje. Entre os empreendimentos que estavam parados e que foram retomados, estão creches, escolas e rede de saneamento básico. Cada uma das 436 obras retomadas custam entre 500 mil e 10 milhões de reais. Desse total, 79 já foram concluídas. A maior parte dos projetos estava parada por abandono da empresa contratada para fazer o serviço ou por problemas técnicos. São obras, digamos, que têm um apelo muito próximo das pessoas, né? Porque são obras de atendimento da população, né? São creches, são quadras esportivas, são escolas de pequeno porte, centros de artes, são intervenções de saneamento, né? Principalmente, o maior volume de recursos é nas intervenções de saneamento. Então, são obras que têm um significado muito grande para aquela população que está sendo atendida. E é, digamos, era uma situação muito lamentável que houvesse o abandono daquelas obras no meio do caminho. As obras fazem parte de 1.600 projetos do Programa de Aceleração do Crescimento que estão sendo retomados pelo governo. Pelo menos 70% dessas obras devem voltar a ser tocadas até o meio do ano. Ao todo, o governo vai investir 2 bilhões de reais para a conclusão dessas obras. Há recursos disponíveis e suficientes para todas essas obras. Isso está assegurado já no orçamento e já desde o ano passado. Nós temos disponibilizado todos os recursos necessários para a retomada dessas obras. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.